A reportagem da TV Diário do Sertão se encontra nesse momento na CITINICÉ Claudino, funcionando provisoriamente aqui no CSU, Zona Sul da cidade de Cajazeiras. Nós vamos conversar com a diretora Lidiana do Nascimento, ela que vai dar mais informações acerca desse assunto sobre a paralisação das aulas aqui na escola. Lidiana, bem-vinda à TV Diário do Sertão. Você confirma que as aulas vão ser paradas por conta da fumaça que estão prejudicando os alunos? Sim, até mesmo pela manhã, quando cheguei na escola, alguns alunos já estavam aqui nos aguardando e a escola já estava tomada por fumaça. Como as grades não tem como intervir a fumaça, os alunos já pedindo máscara e tudo agoniado e a gente teve que liberar esses meninos por conta que ninguém está aguentando. o cheiro da fumaça, a categoria da fumaça. Essa fumaça, Lidiana, é inclusive prejudicando para quem tem problemas respiratórios, não é isso? Exatamente, até porque é uma fumaça tóxica, né? E aí a gente fica triste com o que está acontecendo. Somos a única cidade a não ter um aterro sanitário e que volta e meia isso acontece. Esse lixo, esse lixão que sempre o pessoal vai lá e coloca fogo e a população fica todo mundo prejudicado. Quantos alunos estão agora sendo prejudicados parando por conta dessa fumaça? 186 alunos que vão ter que voltar para as suas regiões por conta da paralisação das aulas. Você como gestora, Lidiana, qual é o apelo que você faz em nome de toda a sociedade de Cajazeiras para um problema antigo que é o lixão de Cajazeiras? Que medidas sejam tomadas, que fiscalização aconteça e que a gente possa ter realmente uma saúde de qualidade, pelo menos uma vida adequada, até porque, como eu já disse, somos a última cidade que não tem um aterro sanitário, não sei o porquê, desde 2017, 2018, já se falava nessa questão desse lixão do aterro ser trazido para a cidade. Então, é algo que já está cansado, a gente já cansou de esperar e nada acontece.